Agora as chicas tereutou Para vós, como é sobra? Tereutou Agora as chicas tereutou Tereutou, Tereutou, Tereutou Uma mano arriba e tereutou Tereutou, 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 Tereutou Agora as chicas tereutou Tereutou, 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 Tereutou Uma mano arriba e tereutou Tchau, tchau, tchau 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 Mejor dime que me extraña, que está loca de hacerlo conmigo Baby, yo sé que tú me queres, quien pone bella que escucha a mi ojo Haz lo que haga, tú no me va a olvidar, que esté sola y bella que tú me va a pensar Baby, de él no te trates de enamorar, de ninguno de estos cabrones a mí me va a reemplazar Yo sé que te extraña como yo te lo daba, que todo lo que comprara era cuchopada Navidad cabrón estaba acostumbrada, ahora está con ese bobo que no te da nada Tú vas a ser mía para siempre yo te condené, que en este vídeo como Denny se extraña el de René Monilo va a extrañarte más, los puertos en la playa, los filis se encendó el pack Monilo que está reventando Bueno, vamos Explodamos la discoteca Toma, toma, toma que esto es tuyo Toma, toma, toma que esto es tuyo Toma, toma, toma que esto es tuyo Toma, toma Mãe! É aí! Deita estar agora! É aí! Maldita puta, 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 puta. E gata, gata, salvaje, paje, paje, puta Paje, 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 gata, salvaje, paje, paje, paje Puta, paje, 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 puta Palmas, cantiga e dizer Que a mulher com a mão na mão em cima não é para trás Ready, steady, go Tu me dices que não é certo, que te mueres por mim Se é verdade que não te gosto, não te acerques assim Me disseram que te encanta, que se mueram por ti Buscando o que se enamora, para hacerlo sufrir Se me dices que me amas, não te vou acreditar Tu me dices que me queres, e não podes ser fiel Me deixaste manejar, não sou triste, mulher Me confieso se não quer saber, se não quer saber, yeah Traicionera, não me importa o que tu me queras Mentirosa, só queres que de amor me muera Traicionera, em minha vida fiz de passageira Mentirosa, não me importa o que de amor te mueras Vives bailando reggaeton, e não te importa para nada O que siente o coração, só te importa o pantalão, e se te nota desde lejos Tu maléfica intenção e mira, não é tão fácil Enamorarme nunca foi tão fácil Quando estás perto de mim, não é fácil E é que a vida se volviu difícil Se me dices que me amas, não te vou acreditar Tu me dices que me queres, e não podes ser fiel Me deixaste manejar, não sou triste, mulher Te confieso se não quer saber, se não quer saber, yeah Traicionera, não me importa o que tu me queras Mentirosa, só queres que de amor me muera Traicionera, em minha vida fiz de passageira Mentirosa, não me importa o que de amor te mueras Mentirosa, não me importa o que de amor te mueras Mentirosa, não me importa o que de amor te mueras Mami rompe com cadera Mami rompe com cintura Mami rompe com locura Agora com sua bolita Amantes o amigos, las sábanas de testigo De esto que hacemos, tú e eu Me adueño de ti, de tu forma de ser Calmando tus canas te hago enloquecer Como solo amigos por miedo a perder Pero aquí estás de nuevo en otro amanecer Quem digo amigos, si te conozco más desnuda que con ropa Mami rompe com cadera Escondi frenóis O que o que o que eu me empiezo La discu está emb specialize Mami rompe com… Mami rompe com awife no mal 顯izar Colabria Swap It Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau